Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. O INSS de Tapes, que há anos está sediado na Avenida Getúlio Vargas, terá sua nova sede no município, conforme informações confirmadas por fonte ligada ao Instituto. A sede, que atualmente está instalada sob a Agência do Banco do Brasil, tem problemas de acessibilidade, como a escada que dificulta e às vezes impossibilita o acesso de pacientes no prédio para a realização de suas perícias. Nossa equipe e muitas pessoas já flagraram atendimento médico sob a calçada em pacientes acamados e ajuda de seguranças e servidores no auxílio para os pacientes conseguirem subir. A nova sede, que será instalada em Tapes, ficará localizada na rua Flores da Cunha.